Música Oi, meu nome é Jonathan Holder e hoje vamos continuar a nossa maratona da nona temporada um ano depois que ela foi ao ar e aqui eu tô pra comentar os episódios The Girl Who Died e The Woman Who Lived The Girl Who Died é um episódio bem mais leve do que os anteriores que a gente já comentou e isso deve ser proposital porque os próximos episódios são extremamente pesados e lidam com temas bem pesados na temporada então a gente tem aqui The Girl Who Died e The Woman Who Lived mas principalmente o The Girl Who Died que é um episódio bem mais leve mas isso não torna ele um episódio esquecível, ele não é um episódio que você assiste e ele putz, passou, passou, porque ele é só um episódio de humor, não ele é um episódio que lida com todos os temas da nona temporada ele lida com o tema da imortalidade que é um tema recorrente na temporada toda ele lida com o tema da guerra que vem desde o primeiro episódio e vai até o último tem pequenos detalhes dizendo que tem guerra e guerra a gente vai ver dos Aigons, teve a guerra dos Daleks lá no início enfim, tem várias guerras acontecendo nessa nona temporada ele lida também com o híbrido e todo esse plot que vem desde o primeiro episódio sendo colocado aos poucos e também lida com essa ideia da Clara principalmente a Clara falando para o Doutor que ele sempre consegue escapar que no último minuto ele consegue sempre achar uma solução para o problema e escapar isso também desde o primeiro episódio está sendo mostrado então é um episódio que traz uns momentos engraçadinhos e bobinhos como o Odin no céu que é meio bobinho mas a gente releva ou como o final do episódio, a resolução do episódio que é uma coisa, a gente fez um meme aqui e vai disponibilizar na internet enfim, mas ele traz todos os temas da temporada e a introdução da Shilder como uma das principais personagens dessa temporada tudo nesse episódio, The Girl Who Die então eu considero ele, apesar de ser um episódio leve e com uma trilha sonora legalzinha mas com um tema muito pesado que é o tema da temporada e ele é extremamente importante para toda a temporada e o mais legal desse episódio é que ele trata a imortalidade já o início da imortalidade da Shilder que na verdade a gente conhece ela primeiro e só lá no final sabe que ela é imortal quando o Doutor salva ela mas já tem lá no final do episódio naquela cena final e eu acho uma cena incrível que é muito marcante, é muito bonita que foca só a Maisie Williams, a Shilder passando toda a vida dela tipo num time-lapse e mostrando a expressão dela mudando de acordo com o que ela vive essa imortalidade e isso é muito bom porque no The Woman Who Lived a gente vê realmente o que aconteceu lá por causa da imortalidade porque o Doutor fez aquilo de salvar a Shilder e é o que a gente vem para a parte importantíssima do episódio que a gente pode até esquecer The Girl Who Die nossa bobinho mas aí tem nesse episódio explicado o rosto do Doutor porque ele tem o mesmo rosto daquele personagem do The Fires of Pompeii porque ele serve como uma lembrança do Doutor de que ele pode salvar pelo menos alguém pelo menos uma família pelo menos uma pessoa então ele manda o universo para o inferno ele grita para todo mundo que vá para o inferno e ele salva a Shilder do jeito que ele quer e ele explica que ele estava meio emocional que ele não estava pensando direito e aí ele salva a personagem mas não liga para as consequências de ter salvado a Shilder e isso a gente vê no próximo episódio que é o The Woman Who Lived e é quando as consequências de tudo aparecem no The Woman Who Lived a gente já vê um episódio ele tem um tom um pouco mais escuro um pouco mais sombrio mas ele também apela para esse aspecto bobinho a resolução dele é bobinha e tal o estilo do episódio é bobinho tem piada, tem trocadilho é um episódio que foca bastante no humor mas por outro lado também foca muito no aspecto da imortalidade dessa coisa o que acontece quando o doutor mexe em algo mas ele não vai ver o que aconteceu com esse algo então são as consequências o que a imortalidade faz numa pessoa principalmente se ela vive dia após dia numa sequência linear e não como o doutor que pula daqui para lá e vai resolvendo problemas em outros planetas ele vai escapando e é isso que a Shilder queria fazer a Shilder que agora o nome dela é Mi e ela quer ir junto com o doutor mas o doutor não acha isso saudável e o doutor deixa ela lá presa dia após dia vivendo naquilo lá e é claro que ela não quer viver assim então ela procura uma forma de escapar e ela não está nem aí mais ela quer ir embora e é isso que é o episódio inteiro o plot do episódio realmente não é o mais importante porque a gente vê por exemplo a Shilder lá roubando e modificando a voz dela e daí ela tem uma voz de homem daí ela diz que é muito treinamento não funciona muito bem e tal achei meio sem graça aquilo nesse episódio isso ficou meio estranho assim como o Odin no céu ficou estranho mas são detalhes porque os episódios têm uma carga bem mais profunda nessa coisa da imortalidade como eu tinha falado antes mas desses dois episódios eu indico muito o The Girl Who Died eu acho que ele é um dos mais importantes da temporada e pra mim assistindo mais uma vez assistindo um ano depois ele se tornou um dos meus favoritos de Doctor Who assim porque ele tem muita coisa tem a parte bobinha e tem a parte interessante de todo o plot tem a Maisie Williams que é incrível então pra mim ele se tornou um dos favoritos da série e o The Woman Who Lived que não é aquela coisa assim não é um episódio nosso que é incrível mas ele é importantíssimo pra temporada também porque apresenta e mostra continua mostrando a vida dessa personagem da Maisie Williams além de que é um episódio que já prevê alguns acontecimentos por exemplo o Doutor perdendo a Clara e lá em Face the Raven então também ele é muito importante por isso porque ele dá detalhes mas não entrega todo o plot e eu gosto muito dos dois episódios mas eu prefiro o The Girl Who Die mas é isso pra hoje são esses dois episódios vocês também podem ver eu comentei sobre Class a estreia do spin-off de Doctor Who vocês podem clicar nos links aí e assistir a versão sem spoiler e com spoiler e também prepare-se para o Transalor Cast sobre Class que a gente comenta sobre a série com todos os detalhes dessa estreia no próximo Transalor TV eu vou falar sobre os próximos episódios The Zylon Invasion e The Zylon Inversion que também episódio duplo da nona temporada e a gente está quase chegando no final estamos indo para a metade da metade para o final mas é isso acesse e continue acessando transalor.com.br acesse todos os conteúdos lá tem coisa original tem podcast tem texto tem ebook tem notícia tem audiodrama olhem tudo lá e é isso aí transalor.com.br e até o próximo tchau